De volta com o Bande Cidade, agora a gente fala de criminalidade. O número de adolescentes apreendidos todos os meses na região preocupa, né? E a maioria dos menores infratores está envolvida com o tráfico de drogas. A Fundação Casa, centro de atendimento socioeducativo ao adolescente, foi criada com o objetivo de fazer a reinserção do adolescente na sociedade. E esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. Vamos ver. Esta semana, o secretário de Justiça e presidente da Fundação Casa esteve em Taubaté. Márcio Fernando Elias Rosa participou de um seminário sobre as medidas socioeducativas para a ressocialização de menores infratores. E é ele o nosso entrevistado deste sábado. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Márcio. É um privilégio, uma honra falar com você e com todos os nossos telespectadores. Secretário, quais os principais pontos que foram debatidos neste seminário? Olha, foi uma forma diferenciada de prestação dos serviços da justiça, não é? A valorização das medidas que são executadas em meio aberto e, sobretudo, a criação da chamada justiça restaurativa. É o ciclo de discussão no interior, por exemplo, das unidades da Fundação Casa, para a discussão das situações de conflito. A ideia de se fazer justiça restaurando a relação entre as pessoas. O método adotado pela Fundação Casa de internar o menor infrator, ele tem sido eficiente? Ele tem sido eficiente. É o modelo que a legislação impõe, mas ele não resolve o problema. Porque o problema da violência, da criminalidade, ele não está relacionado à justiça. Ele está relacionado à justiça social. À distribuição de condições, meios e oportunidades de vida para todos, num regime de maior igualdade, não é? Os fatores desestruturantes é que levam ao cometimento de infrações penais. Então, aquilo que a Fundação Casa realiza, melhora muito a vida dos adolescentes que ingressam na Fundação Casa. Mas ela não resolve o problema da violência ou da criminalidade. Qual a sua opinião sobre os métodos alternativos de ressocialização desses jovens, como liberdade assistida e também prestação de serviços à comunidade? O governo do estado de São Paulo apoia esse modelo. Fortalecer, sobretudo no âmbito dos municípios, a rede existente de assistência social, por exemplo, na área de saúde, pedagogia, educacional, para oferecer a todos indistintamente formas de acolhimento e de formação. Aqueles que cometem atos infracionais, preferencialmente, devem cumprir medidas em meio aberto. Prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, porque deste modo há a conservação dos vínculos. Vínculos sociais, comunitários e vínculos familiares. O que pode melhorar a vida desses jovens é a constituição de vínculos, vínculos legítimos com a família e com a sociedade. A ausência desses vínculos é que muitas vezes leva ao cometimento de atos infracionais. Mas para todos os atos? Não, absolutamente. É óbvio que atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, devem levar ou à privação de liberdade ou à semiliberdade, a julgar, a se respeitar a decisão do poder judiciário. Mas este tipo de ato infracional, ele não constitui a maioria, ou a imensa maioria, dos atos infracionais praticados por adolescentes. E a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, um tema sempre polêmico e em pauta em todo o Brasil, o tempo todo. Qual que é a opinião do senhor? Olha, quanto maior a sensação de insegurança, maior o desejo da redução da idade penal no meio social. Antes que se delibere sobre esse tema, seria interessante se nós elucidássemos para a população. Menos de 3% dos atos infracionais praticados, nós temos 9.400 adolescentes hoje cumprindo medidas de internação no Estado de São Paulo. Cerca de 3% cometeram de fato atos com violência à pessoa, homicídio ou latrocínio. A imensa maioria não, a imensa maioria é tráfico de drogas, ou furto, ou roubo, roubo de bens de pequeno valor. A redução da idade penal não vai trazer para a população sensação de segurança, sensação de justiça, ou a diminuição de índices de violência, porque a idade penal não é determinante de índice de violência. Quer dizer que os menores cometem menos crimes violentos, é isso? Eles cometem roubo de pequeno valor econômico para financiar o consumo de droga e tráfico de entorpecentes muitas vezes para financiar o consumo de drogas. Mas, pontualmente, como nós tivemos aqui em Taubaté, você tem o registro de hipóteses muito severas e muito graves, adolescentes apreendidos com duas armas de fogo, com arma de fogo de 9 milímetros, envolvidos em homicídios ou latrocínios. Mas é a exceção, eu volto a dizer. Cerca de 96% ou 97% dos atos infracionais não tem esse componente de gravidade, de periculosidade, que chama tanto a atenção da população. Existem cinco unidades da Fundação Casa aqui na região, em Lorena, em Taubaté, em São José dos Campos, Jacareí e também em Caraguatatuba. Em São José, uma unidade provisória estava sendo construída, mas as obras foram paralisadas no ano passado. Existe uma previsão de retomada? Há previsão de retomada. Nós passamos por um momento em que paralisamos algumas obras, até porque nós estamos revendo o modelo, incentivando a interlocução com os municípios para a execução de medidas em meio aberto, sobretudo para as hipóteses que isso se justifica. E a partir do ano que vem, nós retomamos essas obras, como é o caso de São José dos Campos, como também será o caso de Piracicaba, como também será o caso de Presidente Bernardes. Nós temos hoje no Estado de São Paulo 145 unidades funcionando. De janeiro a setembro do ano passado, secretário, 910 menores foram apreendidos aqui na nossa região. E este ano, no mesmo período, houve 857 apreensões, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ou seja, uma média de três apreensões por dia. Como o senhor analisa esses números? Houve uma queda, mas é evidente que qualquer índice de violência ou de criminalidade é insuportável. O ideal é que não tivéssemos a apreensão de jovens. Isso é utópico. Nós devemos trabalhar em busca da utopia, mas ela é utópica. A redução é um indicativo de que os serviços de apoio social, assistencial, pedagógico, estão funcionando um tanto melhor. Quando falta política pública de conteúdo social, aumenta a violência infantil-juvenil. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pela sua entrevista. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite a você, a todos. E eu agradeço. Agradeço a Band e ao Ministério Público aqui de Itaubaté, que nos trouxe e organizou esse evento. Ok, muito obrigado. Voltamos com vocês aí no estúdio. De fato, os casos envolvendo adolescentes aí na criminalidade realmente é um desafio para as autoridades, né? Olha, o céu ficou encoberto durante praticamente todo este sábado na região. Mas amanhã, o tempo muda. Domingo, sem previsão de chuva. Os detalhes a gente vê no mapa, com informações da Somar Meteorologia. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 18 graus. Em Natividade da Serra, faz 21 de máxima. Potim registra 27. No Vale Histórico, os termômetros oscilam entre 19 e 26 graus em Queluz. No Litoral Norte, a máxima não passa dos 20 graus em São Sebastião e Ubatuba. Hoje fez 27 graus em Guaratinguetá. Mesma máxima prevista na cidade nos próximos dias. Previsão de sol entre poucas nuvens a partir de amanhã. Domingo, ensolarado em São José dos Campos. Mínima de 14, máxima de 25 graus. De volta ao litoral, Caraguatatuba registra máxima de 26 graus. O grupo Caoa anunciou a compra de 50% da planta da montadora Cherry de Jacareí. A partir de segunda-feira, as duas empresas começam uma nova operação e assumem a marca Caoa Cherry. O novo negócio deve receber 2 bilhões de dólares em investimentos nos próximos cinco anos. Com a parceria, a produção de carros das marcas Cherry e Hyundai pode ser dividida entre as plantas da Caoa em Anápolis, Goiás, e da Cherry em Jacareí. No próximo bloco, as notícias do esporte. Daqui a pouco tem tal bater em quadra na Superliga de vôlei. O time da região já soma cinco vitórias consecutivas. A gente fala ainda das oitavas de final da Copa Band Vale de futebol amador. E tem também as dicas da nossa agenda cultural. Sorriso Maroto se apresenta na região neste domingo. Hora certa para você, 7 horas e 11 minutos. Banda Cidade está de volta já já. Hora certa para você, 7 horas e 11 minutos.